Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e vamos fazer uns sábios hoje, sábios top, sábios da sujeira e o pessoal já tá insano ali no chat mundo, salve seus feios, seus safados, sem vergonha ou, Rachum Urengus, é nóis feio, lá do S22, tamo junto, brigadão pelo carinho aí mano Puvosk, ah o Puvosk lá do torneio, não é? Aí sim mano, Madara, o outro ali, o Ragnar Mundos que não deve ser citado, o nome verdadeiro dele, final 7, olha o final 7 aí mano, Ratak, eita porra, olha o cal aqui feio, o Erkman vai caçar você hoje, só pra aparecer no vídeo, demorou mano, chega aí o Erkman, nosso brother, cadê o Erkman feio, onde que ele tá, safado? ó, o Eduardo Cash tá aqui mano, tá ligado? Cadê o safado do Erkman? Eita porra, já vai começar, eu cheguei atrasado né? Aí foi zoado mano, ó o Cacaxão tá aí também, é nóis mano, Halgold perguntando quem que é Lumei, não sei mano, eita porra, vamos driblar a galera aqui, dribla, dribla, ah me pegaram, não, eu ia chegar lá no topo do mundo ali, me pegaram no meio do caminho mano, vacilo esse bagulho, quem mais quer salve aqui, deixa eu ver, vamos descendo, Ketorin, fala aí mano, e olha a comp, eu não consegui mostrar antes né, vou mostrar agora, olha isso, olha a sujeira moleque, tem, tem Roche da sujeira, eita porra, perdeu, Roche morreu, adeus Roche, tem o Killer Beast também errada né, top também, e o Sasuke aqui só pra, só pra assistir a luta, deixa eu ver quem tá aqui, o Shek, Ah seu safado, é nóis feio, beleza mano, vamos ver se vai combar, nossa cadê o 30, cadê o 30, ah deu 30, meu Deus, eu ia tacar o silo pra dar o 30, tá ligado, que fase mano, mas comba 30, se é o tipo Polaco Roche, eu consigo combar os 30 mano, ó a Sakura não conseguiu se limpar, então isso é bom hein, eu acho que ela morre hein feio, e eu acho que como o Roche já tomou muito dano, vem quando o Roche tá quase morrendo, ele vai dar tipo instaquinho nessa mulherada aqui hein, só vai mano, recupera essa vida aí seu safado, você quase morreu mano, o maluco tem 81k também, caralho feio, de que buraco que você saiu mano, o Arai, salve mano, deixa eu ver se tem chat aqui, não, não tem nada aqui, o Tobe, Madara da sujeira, ó o Ibaraki perguntando aqui que é Lumei, é nóis feio, beleza mano, os caras são foda mano, agradeço demais o carinho de vocês aí, vocês que sempre tão sujeirando no chat mundo né, mandando salve pra mim, agradeço de coração, e vocês viram que o canal mudou né mano, nossa, a Oasis não atualiza o servidor, mas o canal aqui tá daquele jeito hein, sempre atualizando, sempre com novidade, agora eu mudei o visual né, botei o Gaara da sujeira, o Rei da sujeira, pra ficar na carinha ali do Avatar, botei uma capa da hora da sujeira, então o bagulho tá da hora né mano, espero que você esteja gostando do canal, eu mudei a intro também né, não sei se a galera curtiu, deixa nos comentários aí se você curtiu a nova intro, e agradeço de coração o pessoal que tá acompanhando, porque é isso que faz eu querer mudar o canal mano, querer deixar o bagulho mais da hora pra vocês, e botei o nome de Lumei né, porque ninguém me encontrava nesse YouTube mano, o pessoal falava, quem que é Lumei, quem que é Lumei, aí ia procurar no YouTube Eclipse S44, carai feio, é Lumei mas tem o nome de Eclipse, WTF, e olha o Knerby como vai moleque, você acha que ele tá feliz, e dá um combo da hora mano, olha, se liga, olha lá ó, quase hein, mas o Knerby vai bater de novo ó, aí dá os 30 que eu preciso, foda que morreu o camundongo ali, quem mais quer salve mano, nossa tem bastante salve aqui, o Van Dilson, fala aí Van Dilson, beleza mano, olha o Spider-Man, olha o Spider-Man lá do servidor do Wellington, então, é nóis mano, o Nando, queria saber quem que é nóis, é nóis feio Nando, é tamo junto mano, o Indra né, nosso douradinho aí, nosso tutor, zika do bagulho, ó, vamos lá no TskG com ódio mano, vamos ver como que tá a situação do servidor deles lá, da luta deles, porque o negócio nosso aqui tá feio, o Eduardo Cash vai caçar nós, o som resumo, voltei amigos, o Eduardo tá aqui mano, tá aqui, tá todo mundo aqui, nossa lascou, me protege aí G, por favor, ó, nossa tá o Eduardo, tá o Astro, só tá o bonde todo, tá sujeira, todo mundo aqui, é, a gente combinou de se inscrever junto, quem mais que tá, tá a Eda, a Eda até que tá aí sim hein, nossa, a Eda tá ótimo, ó, o Erkema tá aqui, tá aqui meu Deus senhor, por favor senhor, ah não, não, ele queria fazer combo hoje, ó, eu não vou fazer combo de três não mano, eu vou, mas não vai fazer nada, eu vou fazer combo de dois, e vou pedir para alguém quebrar, se o Duarte, não, espero que ele seja educadinho que nem o Duarte foi de quebrar meu combo e falar que o server dele agradecia o meu combo, tem que ajudar a firma deles né, eles são necessitados, tadinho, eles tão querendo combo, tem que ajudar os irmãos, ó, o Gui não casou ainda com a Lim mano, mas já tô uns quatro vídeos falando para a Lim casar com o Gui aí, para o Gui casar com a Lim, e até agora nada, eu vi, eu vi uma conta lá no server falando ali em casa com o caça G, caça G, eu vou caçar G mano, peraí G, tô indo, peguei um dos shinobi aqui correndo, tenho três fotos dos 56 que não, me caçou por incrível que pareça, é o Duarte, certeza, ah é o Astro, é porque o Duarte é o quarto lugar, é o Astro, ele, ah eu peguei o Sankai, o Sankai tá aqui meu, tadinho do Sankai, agora alguém me pegou, ah não, ah que dó meu, uma garra das águas de 35k, a gente olha, eu vou passar o contato do Dinho para uma pessoa, o contato do Dinho, mandar para o lado de lá, bota o Dinho com nós, o Fabrício trancar level, ai gente, mas não dá para fazer um nada com um coitado desse, eu fiquei, ai, o Sábio potato claim mano, S34, é nóis feio, o Taito claim, o Taito claim, o Lumei, o Taito claim gravou a sua luta com ele, você viu G, tá lá no canal dele, depois você cola lá para ver, sério, eu peguei ele, quando eu peguei o Taito claim, ah foi numa dimensão aí, o Lumei pega eu aqui, vai 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 vai, ah eu peguei o outro G, foi mal, ah não, você já tá combatendo, eu peguei o outro, ah tá, o Erquema tá no meu time, eu tô bem feliz com o Erquema no meu time, ah feio, tá de boa, ah eu espero que eu esteja com o Eduardo no meu time, porque o Eduardo me protege, olha o Nagato, Nagato 8, é nóis mano, ah claro que já veio me pegar aqui né, o Astro, né, claro, ah mas um combo desse de três, melhor combo, mano, ah que tédio não, eu nem vou lutar, por que eu vou ficar lutando, na verdade eu vou relogar, que eu tenho mais o que fazer da minha vida, ô louco G, eu reagia em, ah não, eu não vou perder meu tempo não, ah não, eu nem vou, nem vou perder meu tempo não, vou poupar o dele, vou poupar o meu também, ai caralho, é ruim, se me caçar vai ficar três dias na luta ali, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu respirar, ah eu não vou ficar três dias, o problema é que eu não vou ficar três dias, eu quero lutar, eu não vou ficar lutar, papai, o Arkema já veio em nós, ah não, não é o Arkema não, claro, vou lá pedir o combo, deve ser o Coisa que acabou que saiu de mim, o combo do ódio, assim pode poupar, eu pego o combo do ódio, tá com o Itatifunho? É Itatifunho, ah deixa, eles vão caçar mesmo, ah sacanagem, eu fiz combo de 30 e não saiu os foguetão, porque o maluco morreu no meio do caminho, aí é foda mano, você rala para fazer o combo de 30, tá querendo soltar foguete na morte do cara, agora foi hein, nossa agora sim hein, agora deu bom, é nóis aí, e aí, e aí Edward, o Eduardo é muito legal comigo mano, ele adora, eu tava em primeira ali da minha facção né, tem que, tem que quebrar, o pessoal tem o primeirão hein, não vem não Eduardo, sai fora, só safado, eu já achava a luta aqui rapidão, ah não, peguei a ida de punho, ah não, peguei a ida de punho, que porra, é o Matheus pedindo salve, é nóis, é isso Eda, o que aconteceu? a ida dando dois ataques para o punho, que sabe que ataca primeiro e tal, aí eu só vou lá com Itachi de boinha e confundo o punho, carai você tá absurda hoje hein G, só que você tá no meu time, não, não tô no seu time não, não? Aldeia Games, salve mano, ah então vou te caçar, tá ligado né, ó o Ragnemundo, tá aqui também, é, não pode ser citado, nosso mano, é, manda salve pro caminhão de lixo do S82, aí sim hein mano, amateraço, tamo junto mano, eita porra, olha o Roshi peidando moleque, se o Roshi não passar do turno 1 ele não pega a vida não mano, ah vai sobreviver, é que ele tá tipo no meio do campo ali, tipo todo mundo bate nele, só se o cara botar tudo lá embaixo, Tô louco, mas tá bom mano, pelo menos ele pega a vida, ó o combo moleque, nossa mãe de Deus, ó, melhor informação feio, não aceite imitações, tô louco, Clemilda, salve mano, o que que você vai ver aí gente, o que aconteceu aí? Tô vendo aqui se eu pego o combo da Eda, na humildade. Olha o combo de 5, nossa o Lumei tá imparável hein, quem pode parar ele? Aí apareceu, tá imparável. O Erkema, você quer que eu faça a lista? Ô louco G, não faz isso comigo não. Nossa eu cliquei, nossa agora que eu vi que eu cliquei mano, os maluquinhos da server. Não, desculpe amigo. Ah, os maluquinhos tá todo aqui. Que amigo que você clicou. É o Otaku mano, vacilo com Otaku. Ai vacilo mano. Ai vacilo mano. Ah não, esses caras aí, parça do dia ainda não. Ah, sacanagem mano, cliquei sem querer no Otaku. Eu fico até triste meu. Depois que eu li o nick ali, eu falei, putz Otaku, lembra desse Otaku mano, é do server. Ai que sacanagem mano. Por favor Otaku, dislike não senhor, tudo menos isso. Vou quitar. Eu quito. Não pego mais ainda meu. Ai caralho. Por favor senhor. 10 anos. Tudo menos dislike. Teste do inscrito, vai. Última chance. Ô Otaku é foda mano. Ô Marcelo falou que é do servidor do capucho. Akuma85 do S78. Aí sim mano, você deve sofrer de todo dia aí né mano. Coitado de você. Tô com dó de você. Sinceridade. Que fase não. Imagina você fazer um saque e pegar um apoio do capucho. Nossa, imagina o apoio do capucho. Deve dar uma vontade de morrer. Eu já relogo na hora. Você deve perder o dobro dos cupons. Pode ser saqueado pelo capucho. Deve ser mesmo. Eu acho que um saque dele já vale pelos três. Acho que ele já pega os 150 cupons. Porque não tem o que fazer. Ele vai ganhar de qualquer jeito. Só chora. Vai atrasar o rolê dele. Ele já pega tudo de uma vez. Já pega num combo só ali. A Nanda Ryuga né. A Nanda Ryuga tem um canal aí top. Sempre falando do chinês lá. Dos atualizações do chinês. Salve para a Nanda. Sim. Olha a Hida agradecendo a G. Com certeza a G deu combinho hein mano. A G não deu combo para nós. Deu combo para a Hida. Com certeza eu quebrei o combo dela. Ô louco G. Ah fazer o que né. Você tá. Eu tô sendo caçada por. Você tá fiada hoje. Você tá fiada hoje. Ah não posso fazer nada ó. Provavelmente a Hida vai ver esse vídeo aí. Mas. Hida não posso fazer nada ó. Deu que eu tô no fogo cruzado. Fogo cruzado. Treino. Ai meu Deus. Ô loumei deixa eu concluir seu combo aí. Peguei peguei peguei. Rápido. Só vem. Terminei terminei G. Rápido. Meu Deus. O que aconteceu? Não não deu tempo. O Senhor. Pedra de armadura tá aqui. Me esperando fora da luta. Ó o Pride. Vou pegar o Pride. Ah o Pride é sacanagem. É feio isso daí hein. Não. Fui caçado. Eu não queria falar não mas. Tipo. Ficar esperando fora da luta. Feio pra caralho né. Aí não feio. É uma. É uma dama. Não pode esquecer que é uma dama. É. Não. Fazer o que? Ó o Nagato. Ah o Nagato manda em salve. É nóis feio. Falando palavrão. Falando palavrão. Ai meu Deus. Deixa eu ver quem que é salve aqui no canal. GatsDNK mano. Fala aí feio. Olha o olá Bu tá aqui. Tá. Manda salve com a Bu. Fala aí a Bu. Olha a Bu. Pegando os combos dos safados sem vergonha. Bu Bu salva nóis Bu Bu. Salva nóis Bu Bu. É mó legal usar o Killer Bee Samerada porque meu time tipo não tem o que um Yagora copiar tá ligado. Ele vai. Se a gente fosse um Killer Bee normal. De gente. Ele copiaria pra poder ganhar a buff. Mas quem que vai copiar um Killer Bee Samerada mano. Pois é. Não. Fiquei. Deu aquele live de tempo na minha cabeça agora que eu tô ocupada aqui com essa bosta de luta aqui meu. Ou. Boshitos BR. Fala aí feio. Beleza. Anonymous do S7. Son Goku do S1. E o Lucas que joga lá no chinês do servidor 408. é nóis mano. Agora esquema a gente ir nesse punho eu achei em porque a Sakura tá protegida ali. Olha o Leni. Salve Leni. Beleza feio? Ai que bosta. Ai ai eu ia pelo menos levar o Itachi né mas eu vou morrer. Alguém tem que pagar a conta mano. Olha o Dark Flames do 1.75. É nóis. O Luffy do 111. Eu não vou ficar aqui presa. Do novo. O nosso workman tá combo de 10. Me dá esse combo aí workman. Me dá o combo workman. Oh será que é que vai me dar o combo mano? Ele tá cheio dos combos lá. Vê que ele podia me dar o combo dele. O Pride tá cheio dos combos também. Pode deixar. Oh Gê eu tô cheio dos combos Gê. Você quer uma combo. Oh tô na frente do Eduardo. Ah Eduardo. Fica aí. Atrás de mim. Só emveja já já. Vai te caçar. O Astrão vai sair aqui da luta. Ai carai. O Abudivo. Vou dar uma compra o Abudivo. O Abudivo. O cara não quer passar tipo. Eu tô precisando de combo meu. Abudivo. O Astrão tá esperando. Teste do escrito. Teste do escrito. O Abudivo. Ah eu vou acabar matando o Abudivo aqui. Deixa eu sair do bagulho. Nossa o Raul vai ficar bolado né. Nossa eu dei o combo pro Abudivo. Não dei pro Raul naquele dia. Nossa o Raul vai ficar putaço mano. Pensando em alguém. É e também não. Daniel Batista. É nóis. Olha o Pride safado. O Pride não vai pegar não mano. O Pride é gente boa. O Pride tem um canal top aí. Sempre trazendo as novidades pra gente. Sempre passou na rola em geral na Batalha dos Sábios. Deixa o nosso mano Pride aí quietinho na dele. O Mc Divo. Ah pega o combo do Mc Divo mano. Se não alguém pega. Se eu não pegar ninguém. É alguém vai pegar mano. Aproveitar. Fala Mc. Fala aí Fei. Fala aí. Aí Fei. Ajuda a firma. O Mc Divo quer aqui do server também. Forjado na sujeira. Quem mais quer salve aqui no canal outro. Mandou um testão aqui. Falou que a gente tem que começar uma ação contra o Oasis. O Rogue Waves. Verdade mano. O Oasis tá cagando no pau aí. A gente tem que levantar a bandeira do Recarga Zero. A G não para de caixar. O negócio é xingar a G mano. A G e o Mugo. Deve ser mesmo. A culpa nossa. A culpa da G que tá financiando tudo. Nosso servidor aí. Se o servidor tá online até hoje. É por causa da G. Provavelmente deve ser estranho mesmo. Deve ser mesmo. Tô louco G. O Lucas Brito. Lucas Queiroz. É nóis mano. O Odd combando. O Odd está absurdo hoje hein. Sai foda. Esse aqui vai pensar uma errada aí. Tá foda aqui. E aí. O Ekema roubou o combo do Divo mano. O Ekema roubou o combo do Divo mano. E ela pegava o combo de volta. Agora um cara de 99k. Meu Deus. Caralho quem que é esse mano aí. Não sei quem é. Deve ser o... Não é o Pride não. Acho que o Pride não tem 99k. Será o Pride. É o Pride. É o Pride. É o Pride. Deve ser o Pride sim. Não é o Pride. Acho que não tem 99k sim não. Não é o Pride. Acho que não tem 99k sim não. na bucha, assim, no time normal, acho que não. Ele deve ter uns 93, 92. Olha o louco, o Pride deve estar um absurdo, mano. Não é o Eduardo Cash. Mas tá... Caralho, o McDevitt tá me dando um bom trabalho, ele tá com a comp semi-câncer aqui, do caralho, a quatro. O quê? Eles estão com aquela comp de guerra ontem? É, pegou aquela comp de guerra. Caralho, no saque, essa porra. Nossa, que chatice isso, mano. O McDevitt tá putaço. Olha, o Metroid. Nem vi que o Metroid tava aí, o Metroid pegou você, caramba. Fazer o quê, né? Ah, deixa eu deixar esse cara me matar logo. Ó, acho que eu tenho que matar esse roxo aqui, porque ele vai ficar putaço. O cara pedindo salve aqui. Nem o moço do 36 que pediu salve. Salve pra você, com essa minha voz de ânimo aqui. Ah, o Deck? Não é o Pride aqui do eu, é o Otanego. Não, eu falei que não é o Pride, não. O Deck pediu salve, é nóis salve. O... não é salve. O que é? Betel Gelsi. É nóis, filho. Oi, Gê? Tá todos os monstros aqui? Tá, tá. Só tem nem que absurdo. Todo mundo combinou de só vinha os monstros hoje aqui, não sabe? Caralho, filho. O Mc acabou com o meu time aqui. Eu tô quase... Tô morrendo. Vai caçar os caras do Cérebro. Ah, não. Agora deu bom. O meu roxo deu um bagulho aqui e matou tudo. Otago. Ah, eu vou perder o Otago, mano. Otago? O Otago me caçou, velho. Ah, o Otago é absurdo, mano. Não tem como. O Otago não tem como. Ó, o Catian. Salve, Catian. Beleza, mano? Ó, o Jopiá pediu salve, né? Nunca nós saquei o Otago, como serve. Nunca saquei o Otago. Ó, eu consegui concluir o McDevon depois de anos de luta. Caralho, McDevon. Cê tá absurdo, hein, feio. Tira esse time nojento da minha frente aqui. Seu safado, sem vergonha. Ó, eu tô em primeiro, não. Tô na frente do Eduardo. Calma e poeira aí, Eduardo. Seu safado, sou sem vergonha. Deixa eu ver quem mais eu vou pegar aqui. Ninguém caça o Lumei aqui, né? Incrível. Ô, vou pegar o Pride, mano. Ô, Pride. Cê tá ligado que nós é brother, né, feio? Mas... Eita, porra, não caçaram. Ô, Gê, para de falar que pra me caçar... Eles me caçaram, mano. Faça esse combo aí, mano. Eu não tenho combo. Não, eu só... Oi, Lumei, não me bate, Lumei. É você? Sou eu. Mas eu não tenho o combo, feio. Fiquei o que? Mas eu acho que tinha combo, mano. Eu não tenho nada. Eu ia pegar o Pride agora pra tentar um combo, assim. Ah, que bosta, mano. Que combo é essa de Hidão? Vai lá, vai lá. Hidão Branquelo, feio. Onde cê vai com isso? Hidão Branquelo é... Tá dando bom, até. É? Ah, se eu tivesse combo, eu te dava, mas eu não tenho, mano. Ô, você que tem esse câncer do Hidão acontecer aí. Pior, mano. Eu fui na... Eu fui na intenção de pegar combo mesmo, já que não tem. Eu não tenho, mas eu vou fazer daqui a pouco aqui. Pera aí, rapidão. A gente já resolve esse problema agora. Vamos pegar aí. Nossa, tem um minuto. Não vai dar tempo. Tô, já é... Meu Deus, tem um minuto. Vou dar um... Deixa eu ver. Quem que eu posso ajudar aqui? A Gê tá em luta. Ô, mesmo Gê, se você me enfrentar aqui e ganhar, acho que você passa. Eu vou... Vai, Gê, você tem 50 segundos. Calma aí, eu tô... Calma! Tem uma manha aqui. Alguém vai me caçar. Deixa eu esconder na moita aqui. Pera aí, deixa eu esconder na moita. Ó o Pride, que eu der escudo. Vai, lixo! Ai, meu Deus, Gê. 40 segundos. Perde aí. Ó, eu tô no meio da moita aqui. Cadê você? Eu tô lá em cima, no meio da moita. Ai, caralho. Ô, Lumei, não tem como caçar você, não. Não? Ixi, eita porra. Eu sou o mestre relâmpago. Não tenho aqui como clicar e caçar. Tô no mestre relâmpago. Mas relâmpago, o Gê é aqui do seu lado. Aí, você. Hora de morfar. Vê se você vai passar alguém. Vai. Ó, tem que ajudar a Gê, né, mano? Vai, pera aí. Reloguei. Não sei se eu não vou passar ninguém. Não vou passar ninguém. Eu tô toda... Ah, mas eu sou o primeiro no bagulho. Ah, peguei terceiro. Aí sim, hein, Gê. Nossa, a Gê é absoluta, hein, mano. A Gê nos trancos e barrancos. Pelo menos cinco refinos, mas pegou. A Gê ali com a galera. A minha facção ganhou. Mentira, que eu ajudei vocês a ganhar ainda. Ah, não, mano. Aí é zoado. Não, minha facção ganhou porque o Ekema sustentou nós ali. Ele bateu em todo mundo. A sorte que ele não bateu em mim. Obrigado, Ekema, por ter poupado o nosso rostinho lindo de youtuber. É nóis, isso aí. Tamo junto. É, né? Obrigadão aí quem assistiu o vídeo. Agradeço a Gê por ter participado aí. Putaça. 99% putaça e 1% Gê, amorzinho. É, hoje... Não, mas é, hoje amorzinho morreu. Hoje, brigadão, mano. Oi, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também a galera do 55 que não veio me caçar, né? Nossa, mano. Aí sim, hein? É... Tamo junto. Obrigadão. E até o próximo vídeo, mano. Valeu.